Vamos lá para mais um giro de notícias, exatamente. Você quer se atualizar sobre cultura pop, sobre streaming, sobre cinema? Esse é o seu lugar, toda segunda, quarta e sexta. A gente vem aqui, ó, bater papo com você sobre as novidades. Sem falta. Rogério, saiu o trailer de Mandalore aí, rapaz, né? Não vou mostrar aqui porque a gente não quer que a Disney, né? Dá ruim, dá ruim. Coisa com nós, né? Mas saiu o trailer. Eu só queria mostrar uma coisa. Lá vem de novo você falar desse negócio aí. Eu não achei mal feito, não. Rogério. Aí, ó. Onde que isso aí é mal feito? Caraca, o Baby Yoda, primeiro que o Baby Yoda ele está aqui. Quem assistiu só Mandalore não faz nem sentido ele estar aqui, né? Porque ele foi entregue para o Luke no final da segunda temporada e do nada ele está aqui com o mando. Ah, mas tem a série do Boba Fett e explica lá. Se você não viu o Boba Fett... Mas vai ter, vai ter um preview. Vai ter uma mini explicação de uma frase, né? Tipo assim. Não, uma frase não. Vai ter um preview lá mostrando a anterior... Privilege on Mandalorian. On Mandalorian e Boba Fett, né? E Boba Fett. Cara, eu só vou dizer o seguinte. Eu detesto o volume. Esse equipamento que a Disney utiliza para fazer suas séries aí. É de uma pobreza inacreditável, assim. Pode acelerar a produção e não sei o que e tudo mais, mas fica visualmente feio. Você olha para o chão ali, é Vila dos Chaves ali, sabe? Aquela cestinha ali colocada digitalmente. Está tudo muito feio nessa cena. Tudo é muito mal construído aqui. Não gosto. Mas aí o trailer tem algumas cenas realmente empolgantes do trailer. No frigir dos ovos. Você passou metade da sua vida assistindo filmes que o fundo eram pintados à mão. E aí você está reclamando do volume. Cara, hoje em dia a gente não está mais em 1910, né? Olha, eu achei... Rogério, Rogério, isso aqui, ó. O grogo e a mãozinha. Isso é muito legal, cara. Isso aí, nossa! Porque antes ele fazia só um... E já esmaiava. Agora é só detonando. Eu gostei muito do trailer, porque vai mostrar aquela história do planeta, né? Do planeta Mandalore, que é aquilo mesmo que a gente achava que ia ter. Eu gosto muito de que eles já tenham economizado lá do Boba Fett, para que a gente não precise ir no começo mostrar como que ele foi lá buscar a biblioteca. Vai ter só uma explicaçãozinha. E vamos direto para a história, cara. E é isso que tem que rolar mesmo. E apesar da minha crítica ali ao CGI, o cara adora o Mandalore. Adoro, adoro. Adoro o personagem, adoro o seu universo. E maneira aqui que estão colocando Star Wars The Mandalore, né? Porque antes era só The Mandalore mesmo. E falaram assim, não é Star Wars, compadre. Aqui é Star Wars, né? Temporada 3, 1º de março. Rapaz, o James Cameron disse que está cansado de streamings. Ele deu uma entrevista aqui e falou assim, ó. Isso nas vésperas da estrela de Avatar, ele falou. As pessoas estão voltando aos cinemas e até mesmo indo aos cinemas na China, onde está tendo um novo grande surto de Covid-19. Estamos dizendo como sociedade que precisávamos disso. No caso, a volta dos cinemas, né? Precisamos ir ao cinema e ter essa experiência. Chega de streaming! Eu estou cansado de sentar na minha bunda. Cara, sentar na minha bunda? Sentar com a minha bunda, né? Você senta com a bunda, né? Eu acho interessante porque eu queria saber como é que ele assiste os films no cinema. Não sei qual é o cinema que ele está indo que ele não senta com a bunda. O que é que ele está indo? Eu não sei. Fica de cabeça para baixo e ele senta com a cabeça plantando bananeira. E acho infeliz a frase dele sobre a China também, porque isso não é interessante que as pessoas estejam indo aos cinemas e passando a doença umas para as outras e a gente... Mas isso deu uma diminuída lá, né? Já deu uma... O surto deu uma diminuída. Inclusive, os cinemas reabriram com maior capacidade, né? Mais ou menos! Porque a gente sabe que o governo lá não libera exatamente as coisas como elas são de verdade. Então, eu não sei, cara. O James Cameron, eu acho que ele... Nessa daí... Você sabe que eu sou fã do James Cameron, mas nessa aí ele podia ter economizado o... Mas eu acho que foi um jeito de falar... O James Cameron, ele tem um jeito de falar que parece... É... A zoeira, entendeu? Porque ele fala assim, chega de streaming, as pessoas colocam ali... James Cameron está pregando o fim do streaming. Não foi isso que ele falou. Ele falou assim, gente, vamos para o cinema, gente. Chega de streaming aí. Vamos para o cinema aí, sabe? Gente... Acho que é assim. Vamos para o cinema que aí eu consigo lá bater a minha meta, que é ter três filmes de... Eu fico mais rico. É, então. É muito fácil para ele falar isso. Por isso que eu acho que ele economizou aí no silêncio nessa frase. Não tem que ter fim de cinema e nem de streaming. É isso aí. Tem que ter a opção para todo mundo. Inclusive, não vou assistir mais Avatar 2 no cinema. Já baixa três vezes. É, é isso aí. Gostei do protesto. Falando da China aí, rapaz. Olha aí, a Marvel está voltando para a China. Os filmes vão voltar a sair. Lá na China, o último filme que saiu foi o Vingadores Ultimato. E ele passou, tipo assim... Ele ia ganhar muito mais dinheiro. Existia a possibilidade, inclusive, de passar o próprio Avatar, sabe? Mesmo de verdade, depois, né? Aquele conflito que teve de um sair, relançamento, não sei o quê. Se tivesse passado duas semanas a mais, ele estava... Ele tinha dado um sprint, assim. Apesar de Avatar, agora já está quase 100 milhões a mais do que o Vingadores Ultimato. Mas o fato é que saiu ali por problemas políticos. Passou menos de um mês em cartaz. Discussões políticas entre Estados Unidos e China. O filme acabou saindo. E aí eles cortaram. Cortamos relações. Cortamos relações com a Marvel, com a Disney e tudo mais. E aí agora está voltando os lançamentos, né? Estão voltando, no caso, os lançamentos da Marvel na China. Começando com o Pantera Negra 2. Que aí, com o lançamento lá, pode ser que dê um sprint bom em Pantera, hein? Pode ser que chegue um bilhão? Vai bater. Não sei se vai chegar um bilhão. Eu acho que bate um bilhão, né? Porque ele está com 800 milhões já no mundo inteiro. Está com 835, 840, quase 850, assim. Não sei, né? Vamos ver como é que vai funcionar lá. Acho que o filme vai sofrer alguns cortes, né? Porque para entrar na China, ele tem que... Ele passa por um rolê. Censura. Né? Censura. Que chama. É censura que chama, né? E eles vão cortar algumas cenas lá de Pantera Negra 2. E dizem que antes bateu o pé. Dizem assim, não, meu filme vai ser cortado, né? Com outros filmes, né? Esse daqui vai ser cortado, né? Ele fala assim, é, acho que dá para cortar, né? Esse daqui dá para... Acho que, né? Para render aí uns 300, 400, 500 milhões. Não, não. Isso aí não vai dar, não. Quase nenhum filme de Hollywood rende isso tudo. Mas uns 50 milhões, eu acho que 100 milhões, talvez. 100 milhões só na China? Não. Sim. Eu acho que não vai render mais do que isso, não. É a volta da Marvel. Volta da Marvel. Mas Homem e Fomiga 3 está confirmado também aí que vai sair, né? E provavelmente os próximos filmes, né? Então teremos aí alguns filmes da Disney voltando a serem lançados na China. Uma nota rapidinha aqui. Meryl Streep confirmada no terceiro ano de Only Murders in the Building. Obviamente que é uma série que não é estourada e tudo mais, mas, cara, é a Meryl Streep. Não, mas, cara... E Only Murders in the Building. É uma série muito estrelada. É uma série absurdamente estrelada, né? Tipo assim, cara, tem um personagem na primeira temporada que é o Sting. E aí ele é o Sting mesmo, entendeu? Eu queria muito que a Meryl Streep fosse a Meryl Streep mesmo, sabe qual é? Porque eles moram num prédio, esse building aí, ele é um prédio de gente muito famosa. Que as pessoas ricas de Nova York moram e tal. Então seria muito legal se a própria Meryl Streep mesmo fosse ela lá. Mas mesmo que não seja, tá ótimo. O Paul Rudd já tinha aparecido, já tinha feito uma participação no último episódio da segunda temporada. Exato. Então aí ele tá aqui agora. E, cara, eu gostei muito do jeito que eles anunciaram. Isso foi muito divertido, assim, que é como se ela estivesse servindo um café. Ah, vocês querem alguma coisa? Querem um café? E aí fica todo mundo assim. Nossa, Meryl Streep, sabe qual é? É muito legal, cara. Eles têm um elenco muito bom. Steve Martin, o Martin Schott aí, o Paul Rudd, a Selena Gomez e a Meryl Streep, né? Parabéns aí. É todo mundo muito solto. É uma série de pessoas aficionadas em true crime. Eles gostam de ouvir podcast, true crime, não sei o quê. E aí acontece realmente um true crime onde eles estão. Um prédio e aí eles ficam, eles estão investigando, né? Aí a segunda temporada tem uma traminha um pouco mais diferente. E agora essa terceira vai ter uma outra diferente também. Aí, Meryl Streep em Only Mothers in the Building. Série do Staplas. Vamos aqui, notícia de foto. Notícia de fotos, na verdade, né? Saiu aqui algumas fotos de Pânico, Pânico 6, ó. Temos aqui o Ghostface. Tá bonita essa foto, né? Tá bonito, tá bonito, tá bem legal. Da Entertainment Weekly, né? A revista postou aí as fotos, ó. Temos aqui o elenco. A Gina Ortega é pequenininha, né? Ali, ó. É engraçado, né? Ela parece ser maior do que... Exato. Gina Ortega aí. Nós temos a Courtney Cox de volta, né? Courtney Cox. A Mônica de Friends, que também estourou ali na franquia Pânico. Que é a única original, né? Que continua na franquia. Temos aqui Gina Ortega mais uma vez. Cara, vão estampar a Gina Ortega em tudo, né? Afinal, a Vandinha, né? É a Vandinha. Até a roupinha dela aí, ó. Relistadinha. Temos mais fotos aqui. E temos... Sabe quem é, Rogério? Ela é ela aí. É a... A nossa Team Leader. É a Team Leader. É. Como é? Save the Team Leader? Save the World? É isso mesmo? Eu acho que era isso. É, acho que era isso. É a nossa Hayden Patriniere. Patriniere é isso mesmo? Hayden. Hayden Panettiere. Exatamente. Panettiere. Que tava aí afastada, né? Ela fez Heroes lá em quê? Em 2006, eu acho? E aí fez uns outros filmes e tudo mais. Não deu uma estourada e tá de volta aí no pânico, né? Tá aí. Panicky. O filme tá chegando, hein, já. Próximos meses aí já chega o filme. Saíram cartazes de Homem-Formiga e a Vespa. Quenta mania. Filho que chega agora em fevereiro. Né? Mas saíram os cartazes individuais. Temos aí o nosso Homem-Formiga. Temos a Vespa. Os cartazes de cabeções. Cabeções. Exato. Temos o nosso Kenk, o vilão do rolê todo. Temos a nossa estatura. Estatura é? É a ferroada? Não, não é estatura não. Ferroada. Ferroada, filha de Paul Hood. Temos a nossa Michelle Pfeiffer. Pfeiffer. Né? A nossa... A Vespa original. Nossa mulher gato. Né? A Vespa original. E temos... Ih! Que é isso? Michael Dung! O Hank Pym. Vai morrer. Já estou avisando aqui. Vai morrer o Hank Pym. Certeza. Ih! Absoluta. Posso apostar aqui quando você quiser. Raimundão aqui vai morrer também? Esse aí acho que não. Mas o... A Vespa vai morrer? Acho que não. Não sei. Não sei também porque ela... O Kenk não vai morrer porque ele é o chefão do multiverso aí. Talvez esse Kenk talvez morra. Morra. Mas sempre teremos outros Kenks. E a gente vê, né? O outro Kenk, né? É. Mas acho que não também. Ferroado com o Sarkis. Ô, rapaz! Bill Murray também, ó. Ganhando seu... Mas tá muito canastrão, né, cara? Com esse cabelo... Essa peruca. Canastraço, né? Eu acho que ele vai ser só uma... Eu acho que ele não... Não vai ser tão importante. Acho que vai ser tipo o Goldblum no... No Guardiões... No... Talvez. No Hulk, sabe? Acho que vai ser isso. No Thor... É... Ragnarok. Ragnarok. Uma notícia boa é que a gente acompanhou o caso. Jeremy Renner recebe alta e volta pra casa. Com a família e tudo mais. Que bom, né? Que bom, caramba, cara. O cara se recuperou. A gente não tem muita notícia, né? Ele tipo... Ele falou assim, ó. Sem contar toda a confusão mental da minha recuperação, eu fiquei muito feliz de assistir a um novo episódio com a minha família. Tá falando de um... Da série... Mail of King... Kingstown. Que é a série estrelada por ele, que estreou a segunda temporada. E aí ele voltou pra casa e conseguiu assistir o episódio de casa, rapaz. Ele que sofreu um acidente, né? Bem no comecinho do ano ali. E ele tava limpando a neve e o caminhãozinho dele capotou e a máquina de tirar a neve, né? É, ele foi, na verdade, tentar ajudar, né? Guinchar um carro e aí a maquininha dele lá capotou e caiu em cima da perna dele. E, cara, foi um acidente gravíssimo. Ele correu o risco de morrer aí durante, sei lá, uns dois ou três dias. E aí depois ele foi se recuperando. E agora se ele tá aí em casa, quer dizer que as coisas estão indo realmente muito bem. Tomara que ele esteja melhor. A gente não tem notícia como é que tá, tipo, a perna dele, que foi muito afetada, né? Pelo rolê todo ali. Tomara que ele se recupere. Talvez a gente receba novidades muito em breve, né? Mas o fato dele tá em casa, isso quer dizer que ele tá melhor, né? É ótimo. Recebeu alto, né? Então isso é muito bom. Seguinte, a Netflix vai lançar um especial para Power Rangers. Power Rangers, agora e sempre. A Netflix falou aí que é o especial dela, né? É Hora de Morfar. Especial de 30 anos da franquia que marcou gerações. E aí vão ter retornos aqui de personagens, de atores que interpretaram os primeiros Power Rangers lá, né? Temos aqui o Billy. Temos o Ranger azul e o Ranger preto. E aqui, ó, temos o elenco, participações especiais de alguns nomes famosos aí. Hora de Morfar e tudo mais. Caraca, que maneiro, hein? Eu falei isso, eu falei num grupo que a gente tem dos assinantes do Rapadura, dos membros. E eu falei que eu nunca na minha vida, eu imaginei que com 42 anos, eu ia presenciar uma reunião dos Power Rangers. Cara, é bacana. Para quem, principalmente para os fãs, cara, ou o Siqueira aí que é apaixonado por essa franquia, ele está sempre assistindo aí todas as versões novas, ele sabe tudo. Pô, vai ser legal para caramba, né, cara? Power Rangers aí, a Netflix surfando na onda aí, né? Vai ser o quê? Vai ser um documentário? Vai ser uma série mesmo? Vai ser um evento especial? Está com cara de reunion, né? Não sei, sim. Aí, de repente, eles vão fazer alguma coisa, brincadeirinha juntos e tal. Mas está mais com cara de reunion do que uma série, uma série nova, uma temporada nova, sei lá. Sim. Mas tá bom, né? É Power Rangers. Gente, Power Rangers. O Walter Emanuel Jones aí, que faz o Ranger Preto, ele esteve no Brasil há um pouco tempo aí. Inclusive, em Fortaleza. Não fui ver. Não sei se o Siqueira foi. Não lembro se o Siqueira foi ver. Deve ter ido. Para tirar aquelas fotos com os famosos que você fica a três passos. Aí tem o David Yoshi aí, com o Ranger Azul e a Catherine Sutherland, como a Ranger Rosa. Mas a Ranger Rosa já é de outra geração, né? Porque a Ranger Rosa clássica, Ranger Rosa, como é o nome dela? A Ranger Rosa clássica? A Kimberly. Amy Jo Johnson. Amy Jo Johnson continua maravilhosa. Era o crush de todo mundo. Ela fez uma ponta no filme dos Power Rangers, lá no mal fadado filme dos Power Rangers. Então é aí o especial, hein? Power Rangers chega em abril. 19 de abril. Chega esse especial de Power Rangers. Fala tudo errado, né? Power Rangers. Fechamos o nosso gírio de notícias. A próxima sexta-feira a gente volta com novidades aí, obviamente. Todo dia sai notícia. Enquanto a gente está fazendo isso aqui, saíram já mil notícias. Não tem como, né? A gente tem... Ah, vocês nem botaram isso aqui. Como é que a gente tem que gravar, tem que editar, tem que... Não dá, né, gente? Não tem como. A próxima sexta-feira a gente traz aí. A gente vê até o momento que a gente vai gravar. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Beleza. Dá pra fazer o giro? Vamos fazer um vídeo? Não, pum. Acabou. Pronto. Exatamente. Exatamente. Fechamos. Se inscreve no nosso canal e clica no sininho pra ser notificado. A cara vai de novo. Você está sendo atualizado todos os dias. Todos os dias não. Segunda, quarta e sexta de novidades. Do cinema, do streaming, mercado de cultura pop. O seu jornalzinho. É o jornalzinho de cultura pop. Você recebe toda segunda, quarta e sexta. Não tem melhor do que a gente não, rapaz. Tem outras pessoas que fazem resumo aí e tudo mais. Mas sabe como é que é o resumo deles? É assim... Chegou! Parece aquela leitura de bula de remédio, né? Esse medicamento é contra-indicado em casa de suspeita de dengue. Sem contar que eles colocam a notícia e, tipo, a capa e você quer ver aquela notícia, é a última. A gente vai a primeira. A primeira é a mais importante. A gente vai a primeira. A gente não tem medo de vocês darem o stop. Mas não dê. Exato. Não dê e assiste até o final. Inclusive, você está perdendo cenas pós-créditos que o nosso editor Joel aí está colocando. Sempre tem cenas pós-créditos. Quem não assiste até o final perde e acabou. Perde. Inclusive, quando a gente terminou as notícias, tem gente que já fechou o vídeo e não viu a gente falando sobre isso. Perdeu a gente. Se você assistiu, coloca nos comentários aí. Eu vi até o final. Coloquei. Eu vi até o final. Eu vi o giro até o final. É. Eu vi o giro até o final. A gente nunca sabe o que dizer para as pessoas, né? Uma coisa. A outra fala a outra. Aí o cara não sabe nem o que escrever, né? Tinha umas 43 hashtags no podcast. Não. Eu venci o rapaz. Não. Eu vejo o giro até o final. É isso. Eu vejo o giro até o final. É isso. Muito bom. Valeu. Nos encontramos aí na próxima. Tchau. Vamos lá para mais um giro de stream. Mas exatamente. Errou. E aí, o giro de stream falou errado. Giro de stream. É, falou errado. Show de novo aqui. Vai, vai. Bota isso no final. Quero ver. Troquei para tudo. Falei. Giro nos stream e agindo nas notícias, cara. Giro de notícias, no caso. Estou errando todos os nomes. É, já errei. Vamos lá. Power Rangers. Errou.